Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos conhecer dois sistemas de irrigação implantados na região noroeste do estado, na pastagem e no milho. Viticultura é tema de dia de campo realizado no município de Barracão. Em Pai em Filho, a produção de pêssegos e maçã foi destaque. Emater recebe prêmio Folha Verde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Exposição fotográfica marca as comemorações dos 25 anos do Rio Grande Rural no escritório central da Emater. E uma receita especial para o Natal que reúne história, parceria e muito carinho no preparo. Aproveitar o acumulado de chuvas dos últimos períodos para a armazenagem de água é uma estratégia importante para a suplementação nos períodos de menor incidência de chuvas. A Emater Ascar, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, tem experiência de décadas na área e com isso está à disposição para a realização de estudos de viabilidade, elaboração de projetos técnicos e de créditos para viabilizar tanto a reservação de água como sistemas de irrigação. Hoje vamos conhecer dois sistemas implantados, na pastagem e no milho. Começamos com a história da família Fritz de Santa Rosa, que alia a bovinocultura de leite e a suinocultura. Confira. Como num sobreaviso do que estava por vir, duas estiagens severas em sequência, Magnus e Fabiane adotaram a irrigação na pastagem como estratégia em agosto de 2021. Aliada a um solo bem cuidado e manejo eficiente dos piquetes, o relato é de resultados satisfatórios. Se você tiver qualidade de pasto, você vai ter qualidade de leite, vai ter quantidade também, né? Então, é uma coisa puxando a outra. No ano de 22, a gente não tinha tantos animais e daí sobrou alguma coisa para fazer feno ainda. A estiagem que assolou o noroeste gaúcho em 2021 e 2022 fez com que o sistema tivesse que ser aproveitado de forma mais intensa. Ali no final de 21, se não me falha a memória, em mês de dezembro não choveu. O último choveu te dado 28 de novembro. Choveu no final de novembro e em dezembro não choveu uma gota. E aí a gente molhava. Como a gente tem água suficiente, Aí a gente ligava a irrigação lá pelas nove horas da noite até as quatro da manhã, né? Coloca ela lá no sistema de... Regula o timer e deixa ela trabalhar. Porque durante a noite, você irrigando, durante a noite a eficiência da irrigação aumenta. Você tem menos perda, por exemplo, por evaporação. Então esse é um ponto chave que você aproveita mais o litro de água que a gente aplica na lavoura ou na pastagem. Você aproveita mais a irrigação da noite. E a outra situação é que tem um programa chamado Energia Verde. Que entre o período fora do pico de consumo, entre as dez horas da noite e as cinco horas da manhã, ele tem um... Desde que ele bota um contador específico, ele se cadastra como irrigante na concessionária de energia, ele vai pagar menos energia. Então dá um desconto de aproximadamente 40, 50% de energia, menos que ele gasta, que o custo do quilowatt consumido é mais barato nesse período fora de pico. Então seriam dois pontos chaves. A questão da eficiência da irrigação e a questão da redução de custo para aplicar. E aí eu levo cinco dias para fazer... Para fazer todas as piquetas, né? Ele liga uma noite e daí durante o dia troca, ele troca os aspersores e aí faz a volta. O período entre chuvas, mesmo quando há maior regularidade nas precipitações, também exige atenção. Ali nós temos uma ferramenta que anos atrás não tinha, né? Não é certo, não é exato, mas é uma previsão, né? Então, cada um tem acesso ao telefone, aplicativo de previsão do tempo, né? Ah, choveu, aí eu particularmente abro a previsão do tempo todos os dias, né? E aí choveu, tá? Mas choveu tanto. Então eu já sei quanto mais ou menos molhou e quando vai chover de novo. Aí às vezes eu falho um dia, dois, tá? Mas vai ficar uma semana sem chover, mas eu não vou esperar essa semana. Vai que essa chuva não vem. Porque isso é mais comum, é muito normal acontecer no verão de tumbar uma chuva, né? Então a gente, choveu, tá? Espera um dia, dois e já começa a fazer o roteiro de novo. E isso te dá uma segurança de uma nutrição para o animal, né? Parece óbvio, mas é importante lembrar. Para irrigar é preciso disponibilidade de água. Reservar para irrigar. E aí inicialmente a gente foi ver a questão da disponibilidade de água. Esse é o ponto fundamental, chave. É você dimensionar o tamanho da área sem irrigar em função do volume de água que ele tem disponível para que quando ele efetivamente precisar do sistema de irrigação, a água seja suficiente para garantir, pelo menos por um período razoável de tempo, o sistema funcionando normalmente. Bom, consideramos que a capacidade disponível de água que ele tinha em um reservatório menor não era o suficiente. Então se trabalhou inicialmente em aumentar o reservatório de água para poder armazenar esse volume para essa área que ele pretendia irrigar, aquele de gramas, que são em torno de 3,5 hectares de grama, e então com o depósito que ele conseguiu armazenar mais o fluxo disponível, ele teria água suficiente. Então nós fizemos o levantamento de campo para ver a altura, mas não ética, a distância, até onde ele precisava levar essa água, qual é o motor que precisava, a potência do motor, a vazão da bomba para que ele conseguisse durante uma semana fazer o giro em toda a área para não ficar um período de irrigação entre um dia e outro, entre outro irrigado ficar muito distante. Então a gente calculou a potência da bomba, a vazão da bomba, a bitola dos canos da linha geral, das linhas secundárias e foi feito isso em função da disponibilidade de energia elétrica. Então dependendo da disponibilidade de energia você não consegue botar o motor com a potência necessária, mas aí aqui ele conseguiu na concessionária aumentar a potência da energia disponível e com isso conseguiu botar o motor que atendesse a essa necessidade. Até na época o Claudemir de Mater nos orientou em fazer 18x18 e não 24x24, porque o distanciamento de 18x18 é mais perto, então ele molha melhor. Aí se pega vento ele dá uma qualidade melhor de irrigação, não é tão longe. E no caso ele é engate rápido, daí eu tenho que ir lá manualmente trocar ele. Se eu fosse fazer hoje a irrigação eu ia fazê-la diferente. Deixa os aspersores, todos eles no seu lugar e faz com registro. O sistema também leva em conta o perfil da propriedade, que ali é a bovinocultura de leite e a suinocultura. A fértil irrigação é uma das oportunidades aproveitadas. Acho que a gente se ajuda, o possível que der. Vamos fazer isso primeiro. A gente tira leite primeiro, aí às vezes o pai dele ajuda, geralmente é ele que limpava o chiqueiro. Agora a gente dá uma mão, porque ele também está ficando deitado. Então de manhã cedo é a lida nas vacas. Quando vocês decidiram iniciar com a produção de leite? Na verdade ela já vem de sempre, né? Já vem com os pais lidando e a gente, numa área pequena, não sobra muita alternativa. Então, se vai mexer só com grão, é complicado. Aí pega uns anos meio atípicos, como os últimos dois anos, aí é complicado de se manter em cima. Então, quando se resolveu iniciar com a atividade suína também, para diversificar a propriedade, aí se viu uma alternativa de baratear o custo da produção de alimento para as vacas. Foi uma redução significativa de custo de adubação e até a própria questão de manejo com os animais. Aí a gente trabalha com os animais a pasto e tudo em grama. E você botar a grama, digamos uma Tifton ou uma Giggs, deixar ela nesse ponto com adubo químico, aí pega uma crise do leite que nem essa, que dá praticamente todo ano, não tão intensa, é complicado, é quase inviável. Então, às vezes a suinocultura faz com que a gente fique na atividade leiteira ainda. A ideia é conseguir tocar a propriedade de uma forma sustentável e fazer isso ser rentável. É o que a gente nota que está sendo. Para viabilizar histórias como essa, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação e a EMATER se aliaram no desenvolvimento de centenas de projetos de reservação de água e irrigação em todo o estado. Procure o escritório da EMATER de seu município e saiba mais. E a seguir, vamos conhecer mais sobre fertirrigação no milho, com a experiência de uma família de Campina das Missões. E viticultura foi tema de dia de campo realizado no município de Barracão. A gente já volta. Música Nós já vimos como a irrigação pode fazer a diferença na produção de leite a pasto. Agora vamos conhecer mais sobre fertirrigação no milho, com a experiência de uma família de Campina das Missões. A gente tem o hábito de manhã, de acordar um pouco mais cedo, principalmente a esposa, a Ivone, que acorda mais cedo para tirar leite. E depois a gente se reúne para tomar café. E depois o Paulo, que lida com a suinocultura e com lavoura, ele vai para as granjas. E eu fico mais em roda do pátio e aqui em roda da casa. Então a gente envolve todo mundo, mas cada um no seu tempinho, né? Então tem ela, a Ana, que começa um pouco mais tarde por causa da criança, mas a gente vai tocando desse jeitinho mesmo. Eu cuido mais da granja de porco, nós estamos suindo junto na propriedade. E também cuido da lavoura. Para fazer todo o trabalho valer a pena, é preciso resultado. E para isso, a família adotou a irrigação a seu favor. No ano em que foi implantada a irrigação, tinha bastante chuvarada. E daí nós ficamos sabendo do programa, que o governo do estado tinha um programa bom para irrigação e fértil de irrigação. E nós procuramos o escritório da Amatera, aqui de Campina das Missões, que era o Valmir Tome, nós procuramos, o Antônio. E aí nós indicaram que tinha um programa que tinha 20% de subvenção, 2,5% de juros. E aí nós decidimos fazer, né? Porque muitas vezes, em primeiro lugar, nós queríamos fazer só oferta de irrigação. Mas daí o programa incluía a irrigação junto. E daí nós decidimos botar um açude aqui, implantamos o açude. E foi feito um projeto, implantamos tudo. No primeiro projeto, foi feito 14 hectares de irrigação. E aí, depois, já foi ampliado duas vezes e que no primeiro projeto deu muito certo. E nós decidimos ampliar duas vezes. E até hoje nós estamos satisfeitos. Hoje nós temos 21 hectares de irrigado. Só hoje é milho e trigo. O trigo praticamente não é irrigado, só usamos a fértil de irrigação. E no milho, a fértil de irrigação e a irrigação. E na soja é só mais a irrigação, né? E nos últimos anos, quando deu essas secas violentas, né? A gente viu a diferença, porque nós plantamos uma área sem irrigação e a outra com irrigação. Isso deu uma diferença de, no mínimo, 60, 70 sacas por hectare. Que deu de diferença. Uma área, mesmo adubo, mesma semente, mesma população de plantas por metro linear, na irrigação deu 173 sacas por hectare. E sem irrigação, ela chegou a 100, 101 por hectare. Os aspectos que essa família fez, que essa família fosse investir em irrigação, acredito que foi porque, mais uma vez, perderam uma lavoura, né? E a divulgação que a Imater tinha feito na época, em aderir ao programa Mais Água, Mais Renda, né? E a disponibilidade de ter um benefício de uma subvenção. Então, a partir do momento que instalaram esse sistema de irrigação, a propriedade teve grandes avanços, né? Principalmente na garantia de colheitas, né? E também na economicidade. Mais do que o aproveitamento da água, se aproveitou o potencial da suínocultura para investir na fértil irrigação. Do que hoje, eles fazem a distribuição do esterco líquido através do mesmo sistema de irrigação, diminuindo muitos custos em relação à distribuição dos dejetos suínos. Nós implantamos a irrigação e depois disso, a gente percebeu que era bem vantajoso, porque a gente pegava e usava caminhão para transporte dos dejetos e isso nos acabava, dava um transtorno bem grande, estragava bastante a área de terra, né? Socava muito a lavoura. E depois a gente só usa mais o canhão, que distribui os líquidos para a lavoura e a gente notou que deu uma diferença muito grande. Principalmente em custos, né? A gente gasta bem menos, né? Com a energia, a gente tem energia solar, né? Que produz, que não tem tanto custo tão alto, né? Pagar caminhão, eu ia gastar 2.700 reais para levar esse número de litros por hectare, não, para 7 hectares, eu ia gastar 2.700 reais. E assim eu gastei 190 reais em luz. Ainda nós tivemos a diferença da colheita, naquela área que foi irrigada e esterco, irrigação e fértil de irrigação, com uma área comparada ao lado, que produziu 170 sacas de milho por hectare, e a outra não chegou nem a produzir 100 sacas por hectare. Viticultura foi o tema de um dia de campo realizado no município de Barracão. O evento reuniu cerca de 150 pessoas e foi promovido pela EMATERASCAR, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Barracão e Embrapa Uva e Vinho. Em quatro estações, o evento abordou o manejo da irrigação, manejo e doenças da videira, mudas e material de qualidade e cultivares de uva da Embrapa. A fruticultura tem sido uma boa oportunidade para os produtores, para geração de emprego, geração de renda, fazemos um comparativo a outras culturas, e isso a gente pode falar que em um hectare de parreira, por exemplo, o produtor que produza 20 toneladas por hectare, a um ganho por quilo, de R$ 5,00 ao quilo, ele terá um valor total bruto de R$ 100 mil por hectare. Em comparando com outras culturas, por exemplo, soja, se nós formos colher 60 sacas de soja por hectare a um valor de R$ 141 a saca, que está agora nesse momento, dá para fazer o comparativo e a diferenciação de valores entre as duas culturas. Ainda mais na cultura da parreira, é possível fazer a agroindustrialização da fruta, ou seja, colher a uva, processar, fazer suco ou fazer vinhos, agregando ainda mais o valor à matéria-prima produzida. E nesse contexto geral, a gente sabe que essa renda que acaba chegando à mão do produtor, ela não vai apenas ficar na mão dele, ele vai reinvestir, vai fazer novos investimentos na propriedade, gerando ainda mais renda e tendo assim uma melhor qualidade de vida para si e para a sua família. Oportunidade de revelar o potencial da piscicultura no município e evidenciar os benefícios do aproveitamento diversificado do peixe na alimentação humana, o primeiro festival de pratos à base de tilápia foi promovido em Obiretama no último dia 7 de dezembro. A iniciativa é da Ematerascar e da Prefeitura de Obiretama. A intenção é torná-lo um atrativo referencial do município e da região. Os benefícios e formas de consumo da tilápia, como o uso de temperos encontrados em grande parte das propriedades da região, foram o tema abordado pela chefe de cozinha, Regina Martins, de Serro Largo. 22 pratos apresentados no festival deixaram ainda mais clara a versatilidade da tilápia no incremento de receitas que fazem parte da cultura local. Cuca salgada, calça virada, canudinho, risoles, sanduíche, picadinho, pão, pastel, torta salgada, panetone, esfirras, croquetes, barquete, tortinha salgada, sardinha em padinhas e mini pizzas. Essas são algumas das propostas apresentadas que levaram o peixe em sua composição. Os pratos foram elaborados por integrantes dos grupos de mulheres que recebem ao longo do ano o assessoramento de Madarascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, em temas como geração de renda, bem-estar social, organização social e comunitária, e segurança e soberania alimentar. A piscicultura faz parte da história e da cultura do Biretama. No ano de 2019, surgiu o Programa Municipal de Piscicultura com a finalidade de fomentar e ampliar a criação de peixes. A produção atual contempla em torno de 200 mil peixes alojados dos tanques de produção. No próximo bloco, em Pai e em Filho, a produção de pêssegos e maçãs foi destaque em dia de campo. Ematerascar recebe prêmio Folha Verde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E exposição fotográfica marca as comemorações dos 25 anos do Rio Grande Rural. Nós já voltamos. Música Música A fruticultura pode ser uma excelente alternativa de diversificação e renda para as propriedades rurais. Em um dia de campo realizado no município de Paim Filho, a produção de pêssegos e maçãs foi destaque. Em meio a pomares de pêssegos e maçãs, cerca de 150 pessoas participaram do dia de campo micro-regional de fruticultura, realizado no município de Paim Filho, na propriedade da família Mocfa. Eu quero dizer aqui que para a gente aqui da família é uma grande satisfação poder receber todo esse público, poder dividir e compartilhar o conhecimento que a gente já tem, que a gente sempre tem mais a aperfeiçoar do que a poder ensinar, mas enfim, a gente fica grato de poder ter a possibilidade de abrir as portas da propriedade para o pessoal que quis vir aqui conhecer, poder ter uma tarde de campo de conhecimento. Então nós contamos aqui na propriedade hoje com oito hectares de pomar implantado, não todos em fase de produção. Em fase de produção seriam seis. Dentre eles são maçã, pêssego e caqui. São diferentes variedades dentro de cada cultura, isso para escalonar a produção. Na verdade, isso é uma cultura que a gente trabalha faz em torno de 13 anos. A nossa família não mexia com fruticultura, mas como a gente achou que seria uma boa opção para se manter aqui na propriedade, como a nossa propriedade é uma propriedade pequena, a gente engrenou no ramo da fruticultura, que até agora vem dando certo. Foram quatro estações técnicas apresentadas por extensionistas da Emater Ascar. Os aspectos técnicos e econômicos da cultura do pêssego foram apresentados por João Renato da Ognol. A gente sabe que estamos em uma região em que é totalmente adaptável essa cultura. A cultura tem uma amplitude de plantio bastante grande, inclusive em várias partes do país. E também trazer como uma alternativa dentro da fruticultura o cultivo do pêssego. Que a gente sabe, embora seja um fruto um pouco mais delicado, principalmente no que se refere ao pós-coleta, a questão de transporte, a questão de armazenagem. Mas a gente vê que ele se encaixa muito bem dentro do segmento da fruticultura, até pelo consumo que se tem desta fruta. Ela é a terceira maior fruta produzida dentro das frutas de clima temperado. Está entre as dez frutas mais produzidas no mundo. Então vejam a dinâmica que tem nessa cultura. Claro, ela tem alguns cuidados maiores, se comparando com outras dentro da fruticultura, mas a gente vê como uma ótima alternativa para a pequena propriedade dentro de um sistema de produção de frutas. O pêssego tem uma precocidade bastante grande. O custo de implantação basicamente é o preparo e a correção do solo. O que vai mudar um pouquinho no custo é a questão da densidade. Então como a gente vê aqui ao lado, são pomares bastante adensados. Então vai ter um custo maior pelo número de mudas que se deverá colocar no pomar, mas também tem outras formas de condução que se vai menos mudas e também baixa o custo de implantação. E por se tratar, por ser uma frutífera bastante precoce, a partir do terceiro ano já se começa a produção e a partir do quarto, quinto ano já a produção normal. Enio Todeschini falou sobre o manejo de pomares de maçã. Em primeiro lugar, o planejamento. Trabalhar com calma, com pensamento, nada de pressa. Correção de acidez e fertilidade do solo é fundamental para qualquer espécie de frutíferas. E se faz uma vez na vida só. E outra que também, nós estamos em uma sieral, a variedade de ervas, a questão de manejo desses pomares. Desde as podas de inverno, poda verde, raleio muito importante. A variedade de ervas tem pegamento bastante elevado. Tem que fazer raleio violento, fora esse ano, questões de floradas na primavera. Depois tem o manejo fitossanitário. A questão de doenças, nós temos hoje, a principal preocupação é com o cancro europeu. Então, começar os tratamentos com cobre lá no outono. Depois fazer um bom tratamento com caldas também no inverno. E fazer depois também a retirada dos brotos durante o período vegetativo que murcham e morem e retirar do pomar. E a questão também, muito importante, é a questão das pragas. Dentre as pragas, a gente destaca o manejo, o controle da mosca e das frutas. Então, o monitoramento é fundamental para qualquer espécie de frutífera. Saber ter as ferramentas certas e saber se existe a mosca e se existindo o tamanho da população que está atacando o pomar do fruticultor. E assim, tomar as medidas recomendadas. Recomendados. Primeiro, tendo uma mosca no monitoramento, entrar com isca tóxica. Sempre feito nas bordas do pomar. Ou se ela é bastante grande, cada cinco, seis linhas, fazer um lado que pegue o sol da manhã com essa isca tóxica. E se a população é média para alta, entrar com produtos de controle, com cobertura total no pomar, para não perder frutas por essa praga. A sistematização de terreno para plantio de pomares foi o tema apresentado por Ivonir Biesec. A sistematização consiste, basicamente, numa limpeza do terreno, numa distribuição das linhas de plantio não em nível, mas de uma forma mais orientada, que esses terrenos fiquem todos eles mecanizados e também essas linhas de plantio fiquem não em sentido do terreno e também não em nível. Que esse produtor aloque, o pomar ele é alocado, facilitando o manejo e tornando esse terreno todo ele mecanizado para que a mão de obra seja facilitada. E a organização e embelezamento da propriedade foi o tema de Osimar Biscaro. Porque o saneamento tem a ver com bem-estar. E o embelezamento e a organização também é bem-estar. Então o pessoal tem que manter a propriedade organizada, ter uma fonte de água protegida, ter um jardim, um jardim funcional que consiga usufruir desse jardim, que ele vai trazer um benefício, uma tranquilidade, um bem-estar para a família e um embelezamento e a propriedade fica valorizada também por ser uma propriedade bela. Tudo o que a gente preconiza no trabalho se encontra aqui nessa propriedade. Organização, embelezamento, sucessão familiar, saneamento básico, está tudo aqui organizadinho, está tudo bonito, bem apresentado. O evento foi uma promoção da Emater Ascar vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Paim Filho, com apoio do Sindicato Rural, Cresol, Cicrede e Banrisou. A Emater Ascar recebeu o prêmio Folha Verde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A cerimônia contou com a presença de políticos e caravanas que vieram do interior do Estado para prestigiar os homenageados. A Emater Ascar recebeu a homenagem na categoria Agricultura Familiar, em função dos serviços prestados junto às famílias assistidas e que promovem o desenvolvimento rural sustentável. Esse é o oitavo troféu em que a instituição é homenageada. É muito importante saber que a nossa instituição, que está presente no meio rural, nas famílias dos agricultores familiares, é reconhecida dessa forma. E esse prêmio é da Agricultura Familiar, que é o que nós recebemos hoje. É uma honra receber um prêmio que tem 10 edições e dessas 10 edições, a Emater foi lembrada em 8 delas. É muito gratificante para todos nós, como funcionários, como extensionistas. E uma exposição fotográfica marcou as comemorações dos 25 anos do Rio Grande Rural no escritório central da Emater. E uma amostra fotográfica com 25 registros que marcaram a história do Rio Grande Rural estão expostas no saguão do escritório central da Emater, em Porto Alegre. Pelas imagens, é possível conhecer as várias equipes que fizeram e as que ainda fazem a história do nosso programa. No próximo bloco, uma receita especial para o Natal, que reúne história, parceria e muito carinho no preparo. Não perca! Música 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 Natal é momento de estar em família com os amigos e cultivar tradições. No município de Santa Cruz do Sul, uma comunidade mantém algumas tradições, como a decoração das casas e a montagem de presépios. E é de uma família da linha Araçá que vem uma receita especial para o Natal, que reúne história, parceria e muito carinho no seu preparo. E hoje a receita de Natal é especial. Nós estamos aqui na casa da Dona Liane, que ela ganhou um concurso, né, Dona Liane? Mas quem vai falar um pouquinho para a gente desse trabalho com as senhoras, com essa comunidade, é o Reinaldo, extensionista da Emater aqui de Santa Cruz. Reinaldo, como é que é esse trabalho? Bom, Raquel, nós estamos aqui em Araçá, na casa da Dona Liane. Ela participou do encontro de famílias da Emater em maio deste ano, na qual nós fizemos uma parceria com a chefe Katia Leal do Senac. E aí a gente fez um trabalho com farinha de arroz. Nós levamos um desafio para os nossos grupos que participaram dessa atividade, onde eles tinham que elaborar um prato à base de farinha de arroz. E a Liane se sagrou vencedora desse concurso, né? A Katia nos assessorou, nos ajudou dentro dessa parceria que a gente tem com eles. Que nós tivemos nesse dia mais de 14 pratos concorrendo nesse concurso, né? Foi muito legal e o grupo delas conseguiu levar um pouquinho dessa questão de família, do que eles têm em casa e sem dizer que é um prato muito saudável. Poxa, quem tem intolerância ao glúten, né? Pode estar trocando a farinha de trigo pela farinha de arroz e vai ter uma linda torta para estar saboreando neste Natal. Foi muito bacana poder participar deste momento do encontro das famílias e participar como jurada deste concurso, aonde deu o prêmio, né? De primeiro lugar aqui a torta que a dona Liane executou. Então, como uma parceria entre Matéria e Senac Santa Cruz do Sul, a gente trouxe a premiação da gravação de um vídeo para o caderno Gastronomia com a Gazeta, onde vai estar sendo vinculados nas redes sociais e também como capa no jornal do caderno Gastronomia. Como é que foi para a senhora participar desse concurso e ser o primeiro lugar? Olha, o grupo de mulheres me escolheu para fazer o prato, daí eu aceitei e fiz a torta, a receita, né? Fiz a receita. E o Natal é uma data especial para a família de dona Liane, tanto que ela capricha na decoração e monta um lindo presépio. Eu gosto por causa que a minha avó gostava muito e eu peguei muito dessas coisas ali da avó, fazer presépio, essas coisas. Isso é uma coisa que eu peguei da minha avó. Isso é tradição de família, então? Sim, com certeza, é de família, sim. Vamos à nossa receita? Liane, o que vai nesse preparo? Quais os ingredientes que a gente está usando aqui? Quatro ovos. Vamos usar eles inteiros, Liane? Sim, quatro ovos inteiros. E olha só, pessoal, a dica da Liane, a gente estava conversando antes, e o cuidado deve ser realmente importante aqui no quebrar dos ovos, um de cada vez, assim como a gente também ensina no SENAC, nos cursos de gastronomia. Olha só, a dona Liane faz na casa dela também. É importante isso, né, Liane? É. Quatro ovos inteiros. E dica, ovos não podem estar gelados. Tem que estar em temperatura ambiente para que vocês possam bater. É uma técnica de volume, é o que dá estrutura no preparo, é o bater dos ovos. Agora, Liane, o que a gente faz? Vai para a batedeira ou a gente vai acrescentar outro ingrediente? Açúcar. Açúcar, meia xícara de açúcar. E agora, então, batedeira, nós vamos dar volume a este preparo de massa que tem como técnica da espuma. Pessoal, então, no nosso preparo, como a gente está trabalhando aqui para uma massa, para uma torta, com farinha de arroz, né, Liane? Farinha de arroz. Qual o próximo passo agora? O azeite. Bate novamente, Liane? Vamos deixar aqui. E eu posso fazer, se eu não tenho batedeira, eu posso fazer na mão este preparo? Pode fazer no liquidificador também. Opa! Então, mais uma dica da Liane, o liquidificador, ele pode ser utilizado para este preparo. A gente já colocou o chocolate em pó e agora a gente vai para o ingrediente que era o elemento chave do concurso, né, Liane? Farinha de arroz. Corretamente, que bacana. Então, nós vamos usar aqui quanto de farinha de arroz, Liane? Meia xícara. Meia xícara de farinha de arroz. Isso aí. E depois da farinha de arroz, qual o próximo ingrediente que a gente coloca? O fermento químico. O fermento químico. Então, vamos agora a nossa farinha de arroz com o fermento, pessoal. Esse, olha só, dica da Liane, a gente incorpora bem os dois ingredientes e aí, então, nós vamos novamente para a batedeira para dar a consistência da nossa massa. Estamos chegando na etapa, quase o final da massa, né, Liane? Sim, vai no finalzinho. Agora a massa está pronta, não pode bater muito e agora ela vai para a forma e daí vai para o forninho para assar. Bem rapidinho, produto pronto. Agora nós vamos colocar na forma, forno pré-aquecido, quanto tempo, em média, vai levar para assar a nossa massa, Liane? Eu deixo mais ou menos no forno, eu espeto um palitinho. Um palitinho. Quando sair limpo, daí está pronto. Ok. Dê o cheirinho de bolo, aquele gostinho de Natal aí na sua casa, quer dizer que está tudo ok, pessoal. Olha só aqui, nossa massa já está prontinha, massa de farinha de arroz. Cada receita que você vai estar vendo no vídeo, ela rende uma massa, uma camada. Então, nós vamos utilizar quatro camadas de massa de farinha de arroz. E o recheio é uma dica que a gente vai estar colocando para vocês. Porém, você pode usar o recheio que você bem preferir para deixar a sua ceia de Natal ainda mais gostosa. E a Liane tem aqui para a gente um truquezinho que ela gosta de usar bastante, que é como umidificar mais a massa dela. E o que tu traz aqui para umedecer a tua massa, Liane? Um pouco de leite condensado e um pouco de água para umedecer bem o nosso bolo, para ficar bem macio. Vamos lá, então, Liane. Olha só, massa bem úmida. E dica, você que gosta de fazer o seu próprio leite condensado, isso é possível e vale muito a pena. Fica a dica para você aí. Camada umedecida, vamos agora ao recheio. E esse é um recheio de chocolate. Opa, opa, está delícia, né, Liane? Está. É um leite condensado e um creme de leite e chocolate em pó e uma colher de manteiga sem sal. E cozinhar que nem brigadeiro. E aí E aí E aí E aí E aí Agora o momento é o do confeitar a torta. A Liane gosta muito de fazer essa parte da decoração com qual a cobertura, Liane? Conta para a gente o que você está usando aqui. É um merengue que vai açúcar e um pouquinho de limão para dar um gostinho melhor e bater e usar. Excelente, olha só. Então a cobertura vai ser aquele merengue, aquela merengada gostosa para deixar o nosso bolo com aquela carinha, né, de neve. Porque parece um bolo coberto de neve. Essa é a dica da Liane na parte da decoração. E está pronta a torta rei feita pela dona Liane, né, aqui junto com a ajuda da Kátia. Gente, meninas, vamos cortar a torta? Essa torta deliciosa que a Liane fez, né, junto nós estávamos eu e a Kátia lá no Encontro de Famílias, onde foi o concurso que deu todo esse a fazer, essa torta deliciosa, junto com outros pratos. Obrigado, Liane, pela recepção, pelo momento que estamos hoje aqui passando. E fica a dica aí para os nossos telespectadores. Essa foi uma receita especial, feita a muitas mãos, um momento de união, assim como é o Espírito de Natal. Nós agradecemos a parceria com a editora Gazeta de Santa Cruz do Sul, com o Senac Santa Cruz do Sul e com os assistidos da Extensão Rural. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br e matéria RS. Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. Se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do link da edição completa. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!